Música Foi durante um patrulhamento que policiais militares chegaram até o Antônio da Silva Linde. Ele estava em um veículo transportando cerca de três porções de crack. Ele foi conduzido aqui para a delegacia da Polícia Civil e acabou sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. Quem tem mais detalhes sobre essa ocorrência é a delegada doutora Paula Daniela Rousa. Doutora, é questionado sobre esse entorpecente. O que o Antônio disse no momento da pressão? Ele foi abordado pela CPE, conduzindo esse veículo e no interior dele tinha essas três porções. Ele disse que não é usuário de droga, que ele tinha adquirido essas porções para revenda e que na verdade ele estava desempregado e que ele pretendia fazer dinheiro vendendo entorpecentes. Ele falou que comprou as três porções por R$ 70 e ia vender cada uma por cerca de R$ 50. Agora ele já é conhecido no meio policial, já tem passagens? Foi a primeira vez que ele foi preso. Ele não tem antecedentes criminais. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à unidade prisional de Jatai. Agora ele deu informações de quem ele comprou essa droga, doutora? Ele falou em seu interrogatório que ele adquiriu esse entorpecente de uma pessoa que ele não conhece na periferia de Jatai. O suporto é que ele acabou sendo detido em flagrante por tráfico, né? Foi detido em flagrante por tráfico e ele confirmou realmente que era para venda. Obrigado pelas informações, doutora. É isso, Cristiano. Como a doutora mesmo disse, ele já foi apresentado aqui na delegacia, foi autuado em flagrante e agora está sendo conduzido para a cadeia pública aqui de Jatai. Um fato tanto inusitado, né, Cristiano? Ele adquiriu a droga e iria fazer dinheiro com esse entorpecente, tendo em vista que ele está desempregado, hein, Cristiano? Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.